Ô, Jean, deve ter uma foto minha sem barba aí em algum canto, pô. Eu tô pirando esse jantar fofo de família do Igor na cara dele, a família reunida. Papai, papai, por que você nunca faz a barba? Porque seu pai é feio pra caralho. Se tira essa... O Igor sem barba... Cara, não dá não. A última vez que eu tirei a barba, eu cheguei em casa assim, com a camisa cobrindo até o nariz, pra minha filha. E falei, filho, olha só isso aqui. Ela olhou assim, falou assim, credo? Eu juro pro Deus. Credo da própria filha é muito... Muito amor, cara. Eu quando vou deixar a barba crescer, tem aquilo que... Ah, não, cara. É, como... Ah, não. Por que você fez isso, desculpa? Por que você tirou? Cara, não sei, às vezes me dava a espira de ar, vou só tirar. Então, legal. É. Eu quero o quê? Dilma. Parece, justamente. Parece muito que é a quinta tartaruga ninja também, que a gente não conhecia. Quando eu vou fazer a barba, eu falo assim, cara, deixa a pontuda igual a do Kratos. Entendi. E deixa ela bicuda, porque parece que eu tenho a cara mais comprida. Olha. Você parece um homem muito mais respeitável agora. Não, eu sou. Não, não é, não é. Não, não sou. Mas... Não é não, galera. Tem uma sabedoria dos pelos do corpo. O pelo parece que ele é mais inteligente. Ele sabe que ele tem um tamanho. Ele para. O cabelo não. Ele é infinito. A barba também. A barba também. Agora, olha que louco. Esse pelo aqui é mais inteligente. Ele fala, eu tenho o meu tamanho, cheguei. Pô, do saco também. Do saco também cresce infinito. Não. E fica engraçado, com todo respeito. Não pense em... Não, não. Não, não. Agora eu estou imaginando. Não. 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 Não, 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 não.